Babilônia é o espírito anticristão que se opõe a tudo que se chama Deus ou que se adora. A verdade é que o espírito do anticristo já está na terra desde que um homem pecou e ele trilha uma linha tênue, assim que Adão pecou, esse espírito entrou na terra e ele começou a possuir pessoas. A primeira pessoa que o espírito do anticristo possuiu, Cleiton, foi Caio, que matou seu irmão Babel. Quem mata o seu irmão tem o espírito do anticristo. A outra pessoa que o espírito do anticristo se apossou no livro de Gênesis foi Cão, o filho de Noé, quando desonrou o patriarcado, a paternidade, desonrou o seu pai, denunciando a nudez do seu pai. E esse espírito vem entrando em vários personagens durante todo esse tempo bíblico, inclusive no nosso tempo, irmão diz assim na sua primeira epístola, que existem muitos anticristos no meio de nós. Mas há de se manifestar o homem que é de fato o anticristo, que é o filho mais importante de Satanás. João diz que além de boca como de leão, ouçam isso, o dragão que é Satanás, deu-lhe o seu poder, deu-lhe o seu trono e grande poderio. Ouçam isso aqui, senhores. Isso aqui tudo gira em torno de uma paródia. O diabo sempre quis imitar Deus, passou perdido. O que é uma paródia? É a recriação de uma história. Satanás quis sempre parecer com Deus. Lembra do livro de Isaías, capítulo de número 14? Aquele texto que é um texto de dupla referência, que é o mesmo que fala do rei de Babilônia, que está falando de Chamael, que é aquele que atrai a Deus, que conhecemos como Lúcio, que não é mais, que é o diabo, Satanás, que é a piroto. Então, diga como o adjetivo que você quiser da ele, ele queria subir acima das estrelas de Deus. Ele queria estar acima da glória de Deus e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Satanás sempre quis imitar Deus. E por que você disse que é uma paródia, passou? Eu vou perguntar para vocês, de onde veio Jesus? Veio de cima. De onde virá o Espírito do Anticristo? De baixo. Jesus veio de quem? Veio do Pai. O Anticristo virá de quem? De Satanás. Jesus veio de cima. O Anticristo virá de baixo. Jesus veio com quem? Como Espírito Santo. O Anticristo virá com quem? Como falso profeta. Jesus nos marcou com o quê? Com o Espírito Santo. O Anticristo marcará a humanidade com o quê? Com 666. Jesus nos der que a vida é eterna. O Anticristo, ele dará a morte eterna. Só que o Anticristo, ele não vai se manifestar sozinho. O Anticristo se manifestará com outro personagem. Quem está entendendo o que eu estou pregando até agora? Verso 11 do capítulo de número 13. Ouça o que diz o texto. E vi subir da terra. Não é mais do mar. É da terra. E vi subir da terra. Outra. Outra besta. Quem é esta besta? O falso profeta. O falso profeta. A primeira besta é o Anticristo. E a segunda besta é o falso profeta. Ouça o que diz o verso de número 11. Que tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro. Aparentemente, ele parece ser uma pessoa. Mas olha o caráter dele. Mas falava como o dragão. Isso significa que o caráter do falso profeta. É o mesmo caráter do Anticristo. E ele fala como o dragão. Qual a função do falso profeta? Versículo de número 12 do capítulo 13. E exerce todo o poder da primeira besta. Deixa eu colocar em uma linguagem mais fácil para que a gente entenda. E exerce todo o poder do Anticristo na sua presença. E a sua função é fazer com que a terra e os que nela habitam adorem o Anticristo. Cuja chaga mortal foi curada. O que é a chaga mortal? Deixa eu tentar explicar bem rapidamente. Eu disse a vocês que tudo gira em torno de uma paródia. O ministério do Anticristo vai durar em torno de três anos e meio. Como foi o ministério de Cristo? E sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer. Porque o falso profeta vai forjar a sua morte. E ele vai ressuscitar. E o mundo vai ficar perplexo, pouco aberto e superfato. Porque a função do falso profeta, que é um bruxo poderosíssimo, é fazer com que a terra adore o Anticristo. Veja o versículo 13 do capítulo de número 13. Olha o que o texto diz. Versículo de número 13. E faz grandes sinais. De maneira que até fogo faz descer do céu a terra, a vista de todos os homens. O Anticristo terá esse bruxo, esse bruxo extraordinário ao seu lado. Será uma espécie de primeiro ministro que fará com que a terra adore o Anticristo como Deus. Lembre-se, o governo do Anticristo é baseado em três pontos básicos. Quantos pontos? Três. Número um. Um governo mundial único. Número um. Um governo mundial. Número dois. Uma moeda mundial única. Número dois. Uma moeda mundial. E lembre-se, a moeda chinesa já operou em alta acima do dólar ultimamente, tá? Porque as nações estão se unindo para derrubar a força do dólar e implantar a moeda chinesa, tá? E número três. Um controle social mundial único. Só para você lembrar. Um controle mundial social único. Esses são os três pontos básicos do governo do Anticristo. Lembre-se, irmãos. O mundo está caminhando a passos largos para receber de braços abertos o ex-exe. A igreja de Cristo, ela está caminhando em direção ao céu. No acordo de que a tormenta soe e que nós sejamos retirados de forma sobrenatural da terra. Vai encontrar Jesus Cristo nos arras. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui nessa noite tem essa esperança? Davante com as pessoas do Salvador. Davante com as pessoas do Senhor. Há muitos tempos de profeta aí. Pelo menos para dez pessoas. Fale para alguém, eu quero ver você no céu. Fale para alguém. Será um tempo como o mundo nunca houve. Esse curso para coisas terríveis. Enganará a humanidade. A verdade, queridos, é que nós já estamos sendo controlados de alguma forma. Sim, nós já somos um robô e a gente nem sabe. Você sabia que a maior guerra de hoje não é por petróleo, é por informação? Você já olhou as políticas? Você leu a política de privacidade dessa nova rede social chamada Trader do Zuckerberg? Não leu? Pois sinto sabendo que você que agora baixou esse aplicativo, essa nova rede social no seu celular, nas políticas de privacidade, já é inscrito que ele pode pesfrutar o seu celular. Todos os aplicativos, ele tem acesso a partir dessa rede social. Eles sabem tudo, inclusive a sua localização, independente ou não, se você chega com a sua localização on ou off. Todos o Zuckerberg agora tem. É uma batalha com informação, pastor. Sim, nós somos robôs. Você está pensando que essa câmera afrontada do seu smartphone é para você tirar selfie? Não é ela. Essa câmera afrontada do seu celular é exatamente para captar a íris dos seus olhos. Nós somos robôs e a gente nem sabe. Fale alguma coisa. Isso aqui está vivo, pastor. Está ouvindo. O que você fala e o que você vê, posteriormente, as redes sociais, o Impidia, o Google, o YouTube e as redes sociais, elas te apresentam aquilo que você fala e aquilo que você está enxergando. É o tempo da tecnologia. Você está pensando que quando o Cristo arrebatar a igreja, abaixou. Porque eu não sei os seminários por esse Brasil e mundo afora. Eu já ouvi gente dizer assim, se eu não for agora, eu vou depois. Quanta chupidez, pastor. Quanta ignorância. E se tu morrer hoje? E se você morrer amanhã? Você está pensando que no período do Tribunal Nacional vai ser fácil ser crente? Não vai ser fácil, não. É claro que vai haver salvação. Averão viram avivamento extraordinário, os anjos pregarão nesse período. Muitas pessoas chegarão aos céus. Apocalipse 7 diz que eles chegarão aos céus com vestes brancas em pau nessas mãos, porque eles foram vitóricos aqui na terra. Mas a igreja do meu Deus, a igreja de Cristo, ela será retirada a qualquer domingo na voz da terra. Glória a Deus. Não serão.